O dia que Deus me proibiu de usar algo que para muitos não é pecado, mas se eu usar, vai desagradar a Deus. Na palavra do Senhor em Lucas 6, 46 está escrito Ele é como a pessoa que está construindo uma casa que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Existem duas maneiras em que devemos obedecer a Deus. A primeira está na Bíblia. Nós cristãos devemos obedecer a palavra de Deus. Mas sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós estamos na dispensação do Espírito. O Espírito Santo está aqui na terra. Deus Emmanuel, ele está no meio de nós. Além da Bíblia, nós também temos um relacionamento com o Espírito Santo. Ele é um Deus que dá direções, ele é um Deus que dá respostas, algo muito particular para a vida de cada um de nós. Uma vida de intimidade com Deus não é somente você e a Bíblia. Existe um ser espiritual real que nos rege nessa terra. Obviamente, o Espírito Santo de Deus usa a própria Bíblia para nos direcionar. Porém, nem tudo ele vai usar a Bíblia para nos responder. Ele pode usar profetas, ele pode usar sonhos, ele pode usar visões. E até mesmo ministrar no teu coração. Você pode ouvir o Espírito Santo falando com você diretamente. Então, existem muitas maneiras do Espírito Santo se relacionar com aquele que o busca. E existem respostas que o Espírito Santo vai te dar, que não está mencionada na Bíblia, porque é algo muito particular para a tua vida, que Deus vai pedir somente para você. E isso aconteceu comigo. Deus tem propósito em tudo. No meu caso, eu não posso usar roupa toda preta. Deus me proibiu. E eu vou contar esse testemunho lindo para vocês, para a glória de Deus. Eu me converti aos 21 anos de idade. Antes de eu me converter, eu era roqueira, rebelde, revoltada. Usava drogas, bebia, era garota da noite. E eu só usava roupas pretas. Não tinha um branco, não tinha uma cor viva no meu armário. Era só preto, preto e preto. Fora que eu também frequentava muitos cemitérios com a galera, né? Eu tinha amizade com alguns góticos. Então, eu fazia luau em cemitério. Era um pouco trevosa, sabe? Porém, nesse tempo que eu me vestia toda de preta, eu não conhecia a palavra. Eu era uma ovelha perdida. Eu era um ser humano totalmente ferido pela infância, pela vida. Eu era infeliz, deprimida, oprimida, vazia, fútil. Quando eu aceitei Jesus, Jesus quis fazer uma mudança radical na minha vida. Ele falou, eu vou te transformar de dentro para fora, literalmente. Eu vou mudar tudo na tua vida. Eu vou te dar um novo coração, uma nova mente, um novo entendimento, uma nova história, uma nova vida. E até nova aparência, até novas vestes. Vai ser o oposto. Você vai se tornar o oposto de tudo que você é hoje. E eu não vou me esquecer desse dia que eu tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos. Eu estava toda de preto. Era um sol de rachar, assim, meio-dia, sabe? Batendo na minha cabeça, queimando. E eu sentada na calçada, bebendo, fumando. E, de repente, passou por mim duas moças com um vestido florido, rosinha, bem fresquinho, tomando um sorvetinho. E eu ali toda de preto, sabe? Toda rasgada, toda suja, toda largada. Toda rebelde ali no chão, sabe? Algo deplorável. E lá no fundo, bem lá no fundo, quando eu vi aquelas moças, eu desejei ser como elas. Quando eu olhei pra elas, parecia que eu via uma alegria, uma felicidade, uma leveza, uma liberdade que eu não tinha. Mas foi algo muito inconsciente. E eu vivi esse momento e deixei pra lá, porque pra mim era algo, tipo, impossível. Tipo, não. Eu nunca vou ser assim. Isso é uma realidade inacessível pra mim, né? E aí, eu aceitei Jesus aos meus 21 anos de idade e o Espírito Santo não se esqueceu disso que eu vivi. E é claro que ele queria me curar disso, né? E aí, nesse tempo, bem no início ali do meu primeiro amor, na minha conversão, eu já estava ouvindo a voz do Espírito Santo, muito forte. E eu andando na rua, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, o Espírito Santo me falou. Entra naquela loja e experimenta alguns vestidos. Era uma loja de moda cristã, tinha muitos vestidos lindos, floridos. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro. E ele falou, entra e experimenta. E eu entrei, experimentei. E quando eu me olhei no espelho, na cabine, o Espírito Santo me disse, você é minha princesa. E quando eu me olhei no espelho, eu me senti muito bonita, como nunca me senti antes. Eu me senti feminina, delicada, uma mulher, sabe? Da maneira que lá no fundo, eu sempre sonhei, mas eu não conseguia enxergar isso, né? E ali, Deus trouxe pra fora a minha verdadeira identidade. Identidade de filho, uma princesa. Deus me mostrou quem eu realmente era, quem eu realmente nasci pra ser, né? E ali, eu me senti realizada, me senti linda. E a partir desse momento, eu mudei as minhas vestes e comecei a me vestir de maneira mais delicada, mais meiga e romântica. E sempre optando por cores mais claras. Só que, passando-se algum tempo, com a rotina da vida, teve um dia que eu simplesmente coloquei ali uma roupa toda preta. Sapato, blusa e calça toda preta. Eu lembro que nesse dia, eu fui pra casa da minha mãe. Fui almoçar na casa da minha mãe e depois disso, eu ia pra São Paulo ministrar em uma igreja. Que nesse tempo, eu tava pregando muito como missionária nos finais de semana. E eu coloquei ali uma roupa toda preta. E enquanto eu almoçava, a minha mãe, que é católica, ela nem é profeta nem nada, mas o Espírito Santo usa quem ele quiser. Ela simplesmente me olhou e disse, filha, tá me incomodando. Sabe, Deus não quer você toda de preto. Eu tô olhando pra você, eu tô sentindo algo aqui ruim, sabe? Aí eu falei, ah mãe, não tem nada a ver, é só cor. Toma cor preta, o que que tem? Não tem nada de errado nisso. E eu não ouvi minha mãe. E fui pra São Paulo pregar. Chegando em São Paulo, ministrei. Lá tinha uma senhorinha do coque, né? Aquelas velhinhas bem pentecostais mesmo. Ela veio marchando na minha direção. Ela não me conhecia, não sabia nada da minha vida. E simplesmente Deus a usou me dizendo, Deus não quer você assim, vestida toda de preto. Porque isso lembra o seu passado. E Deus não quer nada na tua vida hoje que lembre quem você era no seu passado. Tudo novo se fez na tua vida. E hoje você é uma nova criatura com uma nova vida. Tá bom? Se Deus não me quer toda de preto, eu não vou usar. Que seja feita a vontade dele. E eu obedeci. Então existem algumas renúncias. Existem algumas coisas que Deus vai proibir. Vai tirar da tua vida. E vai ser algo muito particular. E no meu caso, eu sou proibida pelo próprio Deus de usar roupa assim, toda preta. Uma blusinha preta, um sapatinho preto, uma calça preta. Eu até posso, mas tem que ter alguma cor pra quebrar. Agora, toda de preto, Deus não quer. Ele realmente não se agrada. E não tem por que eu desagradar a Deus. Porque na palavra do Senhor está escrito. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então quanto mais eu agradar a Deus, mais eu ganho. Amém? E eu queria dividir isso com vocês. Eu quero dividir isso com vocês.